Música Ministério da Educação antecipa a lista dos aprovados na primeira chamada do Sisu. Foram mais de 3 milhões e 400 mil inscrições. 153 municípios de Minas Gerais decretam estado de emergência. Mais de 50 mil pessoas estão desalojadas ou desabrigadas. E veja também. Substituição de próteses mamárias com ruptura das marcas PIP e ROFIL será custeada pela rede pública e pelos planos de saúde. O que é cobertor integral? É realizar os exames que estão indicados, fazer a cirurgia quando indicado, substituir a prótese quando indicado, inclusive a cobertura do pagamento dessa prótese. Plano Brasil Sorridente destina mais de 20 milhões de reais para a compra de equipamentos odontológicos e instalação de laboratório de próteses. Desde que o programa Brasil Sorridente foi lançado em 2004, o país conseguiu reduzir o índice de CARI entre a população adulta e entre as crianças. Museus do Rio de Janeiro e de Brasília vão receber quase 9 milhões de reais para reformas, adaptações e melhorias. Além da compra de equipamentos e melhoria da infraestrutura, os recursos financeiros do Instituto Brasileiro de Museus podem ser usados também no desenvolvimento de atividades educativas. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Amanhã começam as inscrições do programa Universidade para Todos, o ProUni, para o primeiro semestre de 2012. O ProUni é um programa do Ministério da Educação que oferece bolsas de estudo em instituições de ensino superior particulares a estudantes de baixa renda. O corretor de imóveis, Francisco Dantas, se formou no ano passado em administração com bolsa integral do ProUni. Ele conta que se não fosse o programa Universidade para Todos, não teria condições de pagar uma faculdade e jamais teria um curso superior. O estudo abriu não somente, mas também as possibilidades para o Francisco. Ampliou minha mente. Realmente, antes eu não tinha noção do que eu poderia ser, que atualmente eu posso atuar como administrador ou como corretor também, montar meu próprio negócio, por exemplo, abrir uma franquia, proporcionou essa amplitude mesmo de possibilidades. O ProUni foi criado em 2004 para democratizar o acesso ao ensino superior. O programa concede bolsas de estudo integrais e parciais em faculdades particulares. Desde que foi criado, o ProUni já atendeu quase 920 mil estudantes, sendo 67% com bolsas integrais. No ProUni deste ano serão oferecidas vagas em mais de 1.300 instituições de ensino superior do país em 13 mil cursos. Mas para o candidato concorrer a uma das vagas, ele precisa preencher alguns requisitos. O estudante, para ter a bolsa integral, ele precisa ter renda per capita de até 1,5 salário mínimo, familiar per capita de 1,5 salário mínimo. Para a bolsa parcial, até 3 salários mínimos. Então, portanto, ele precisa atender esses pré-requisitos, porque ele vai estar se aplicando para um curso, para uma instituição, mas também para uma bolsa. Então, se ele quiser a bolsa integral, ele tem que atender isso. E também ter um critério de qualidade. Ele precisa ter no Enem 2011 uma média não inferior a 400 pontos nas provas e não ter zerado a redação. Então, são esses os pré-requisitos. As inscrições só serão feitas pela internet na página eletrônica do ProUni. O processo seletivo vai ter duas chamadas. O resultado da primeira para os candidatos pré-selecionados será divulgado no próximo dia 22. A segunda chamada, em 7 de fevereiro. E o Ministério da Educação antecipou a divulgação da lista de aprovados na primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada. O resultado está na internet na página do SISU. Foram mais de 3,4 milhões de inscrições, número 68,9% superior ao do primeiro semestre do ano passado. Foram mais de 1,7 milhão de candidatos. Nesta edição do SISU, são oferecidas 108.552 vagas, em 3.327 cursos. Das 95 instituições participantes do SISU, as Universidades Federais do Ceará, Rio de Janeiro e Piauí registraram o maior número de inscrições. Os candidatos selecionados em primeira chamada têm os dias 19 e 20 de janeiro para fazer a matrícula na instituição de ensino em que foram aprovados. A segunda chamada será divulgada no dia 26 de janeiro, com prazo para matrícula nos dias 30 e 31 de janeiro. A Defesa Civil de Minas Gerais informa que 153 municípios decretaram estado de emergência no estado. Mais de 50 mil pessoas estão desalojadas ou desabrigadas. A chuva afetou mais de 3 milhões de pessoas em Minas Gerais. O número de mortos chega a 15. No Rio de Janeiro, são 16.319 desalojados e desabrigados, 3 desaparecidos e 20 mortos. No Espírito Santo, 34 municípios enfrentam problemas com a chuva. Os dados da Defesa Civil Capixaba apontam que 9.613 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas e 124 pessoas ficaram feridas. E no próximo dia 18, mais de 490 mil famílias beneficiárias do Bolsa Família de municípios do Rio, Minas Gerais e Espírito Santo, que decretaram emergência por conta das enchentes, vão receber o benefício antecipadamente. Ao vivo, a repórter Priscila Machado tem as informações. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. E hoje o Governo Federal anunciou que 142 municípios do Rio Grande do Sul, atingidos pela seca, também vão ter essa antecipação do benefício do Bolsa Família. Com a antecipação, vão ser liberados 46 milhões de reais. Quem nas inundações perdeu, nas inundações nos Estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, perdeu o cartão do Bolsa Família, pode procurar a Prefeitura, deve procurar a Prefeitura para receber uma declaração que vai dar o direito que ele saque o benefício em uma agência bancária. Quem explica para a gente é o Coordenador Geral de Revisão de Benefícios do MDS. Como funciona, então, no caso de quem perdeu o cartão? A família que perdeu o cartão deve procurar o gestor municipal do programa Bolsa Família, ou seja, o órgão da Prefeitura responsável pelo programa, para conseguir uma declaração especial de pagamento. Com essa declaração, a família vai poder se dirigir a uma agência bancária e sacar o seu benefício. Agora, no caso do Rio Grande do Sul, como que vai ser essa liberação dos recursos, dos municípios que vão ser beneficiados? Bom, no caso do Rio Grande do Sul, o Ministério resolveu autorizar a liberação do escalonamento do pagamento e a adoção de outras medidas especiais para o pagamento dos beneficiários, porque a estiagem originou danos às pequenas lavouras de subsistência dos agricultores beneficiários do programa Bolsa Família, residentes no interior do Rio Grande do Sul. O funcionamento é o mesmo dos casos dos Estados do Sudeste. Essas famílias poderão sacar os seus benefícios a partir do dia 18. Muito obrigada pela entrevista. Lembrando, então, que a antecipação a partir do dia 18, o beneficiário pode ter a antecipação do benefício do Bolsa Família para esses Estados que decretaram situação de emergência por causa das chuvas e também agora, com o que foi anunciado hoje, o Estado do Rio Grande do Sul, que enfrenta uma seca. Renata. Obrigada pelas informações, Priscila. E a Secretaria Nacional de Defesa Civil do Ministério da Integração liberou 11 mil cestas de alimentos para as vítimas das chuvas em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Foram destinadas 5 mil cestas para o Rio de Janeiro e Minas Gerais e mil para o Espírito Santo. As cestas de alimentos, emergencialmente, atendem a uma família de 5 pessoas por 15 dias. E você sabia que o governo federal criou um site que reúne as informações sobre chuvas, deslizamentos e enchentes que estão acontecendo em algumas regiões do país? Anote o endereço. O endereço do portal é mobilizaçãofederal.wordpress.com. Estão disponíveis na página artigos sobre ações do governo para combater os problemas causados pelas chuvas e pela seca. É possível também assistir a vídeos com os anúncios de medidas de apoio às regiões afetadas por inundações ou estiagem. O usuário encontra ainda o telefone, endereço eletrônico e site dos ministérios que participam diretamente da mobilização contra os estragos causados pelas enchentes e pela falta d'água. E links para os sites brasil.gov.br, planalto.gov.br do governo federal, para a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República e para a Programação ao Vivo da NBR, a TV do governo federal. Vídeos com dicas de cuidados que a população deve tomar antes e durante as chuvas podem ser acessados. E quem quiser fazer doações para as vítimas das enchentes no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, encontra no site os dados para fazer o depósito. A análise, o monitoramento e a previsão do tempo e do clima no Brasil são feitos pelo Instituto Nacional de Meteorologia. A tecnologia do IMET permite produzir previsões para até cinco dias e com alto índice de acerto, mas nem sempre foi assim. O acervo do Instituto contém registros sobre o tempo antes mesmo do período do Império, tudo anotado em antigas cadernetas. Esse conteúdo histórico está agora sendo digitalizado. Veja como na reportagem de Carla Wattier e Eri Carlos de Jesus. Desde 1909, o IMET monitora a previsão do tempo e do clima no Brasil. Para acompanhar o comportamento climático, são utilizados registros das estações meteorológicas e de satélites, por exemplo. Os dados de 1960 até os dias de hoje estão armazenados no banco de dados do Instituto. Antes desse período, só há informações em cadernetas. Existem até publicações do tempo do Império. Para que todo esse material faça parte do sistema e seja mais fácil de ser consultado, o IMET começou um processo de digitalização. São cerca de 12 milhões de documentos, entre livros, gráficos e tabelas, com os mais antigos registros meteorológicos, como estes aqui, dos anos de 1886 e de 1892. Todo o trabalho começa neste galpão. Os documentos chegam das sedes do IMET nos estados e são classificados e organizados. Passam ainda por um processo de higienização. Grampos e clipes são retirados cuidadosamente. Em seguida, as cadernetas ganham um código de barras. É o início do processo de catalogação. Depois de receber o código de barras, é hora de fazer a digitalização. As páginas são escaneadas e imediatamente enviadas ao banco de dados do IMET. Só então os documentos são encadernados e armazenados em estantes de aço. Essa é a primeira etapa do processo, formar um banco de imagens. O próximo passo é transformar as imagens em dados. O que se pretende é recuperar esses dados, que estão em papel, que a natureza produziu, e transformá-los para um formato digital que é facilmente acessível por qualquer cidadão. A segunda fase desse processo será exatamente pegar essas imagens, que de qualquer forma já são acessíveis. Quer dizer, se nós temos usuários que têm pressa para usar a informação, a gente pode ceder a imagem. Mas a ideia é que, numa segunda fase, a gente, de uma forma organizada, transforme essas imagens em dados. E esses dados sejam transferidos para dentro do banco de dados e sejam facilmente acessíveis, novamente, por qualquer cidadão. O IMET espera concluir tudo em cinco anos e calcula que serão gastos 30 milhões de reais. Um trabalho minucioso, mas fundamental para entender o que acontece na atualidade e colocar a memória do clima no Brasil disponível para pesquisa. Os dados são a única maneira correta de você ter o que aconteceu de real. Ou seja, a mãe natureza rodou um experimento climático para nós e que nós temos que analisar os resultados desse experimento. Esses resultados estão nos papéis. Se eu não conseguir digitalizar esses papéis, tornar isso disponível para a comunidade científica trabalhar, eu não vou ganhar conhecimentos reais sobre o nosso clima. Então, daí a importância desse trabalho. Os planos de saúde e o Sistema Único de Saúde, o SUS, vão cobrir os exames e cirurgias de substituição de implantes de pacientes que colocaram próteses mamárias de silicone de fabricação francesa e holandesa. A decisão foi tomada hoje pelo Ministério da Saúde, Anvisa e ANS. O ministro da Saúde afirmou nesta sexta-feira que não há motivos para uma corrida ao Sistema Único de Saúde. Hoje, a atenção é para os casos de rompimento das próteses de silicone das marcas PIP e HOFIL e que hoje não há indicação de cirurgia para todas as mulheres com essas próteses. Alexandre Padilha informou também que na próxima semana, o Ministério da Saúde, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa e de Saúde Suplementar, ANS, vão detalhar diretrizes para a indicação de cirurgia. Depois de uma avaliação positiva, tanto o Sistema Único de Saúde Complementar quanto o SUS irão cobrir integralmente a cirurgia e substituição de prótese. O que é cobertura integral? É realizar os exames que estão indicados, fazer a cirurgia quando indicado, substituir a prótese quando indicado, inclusive a cobertura do pagamento dessa prótese, tanto o SUS quanto a saúde suplementar. Por que nós tomamos essa decisão? Independente da motivação que fez essa mulher colocar essa prótese, independente dessa motivação, o indício de rotura pode significar um risco à saúde dessa mulher, desde que seja nos termos das diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde da Sociedade de Cirurgia Plástica. O ministro informou ainda que a Anvisa instalou processos administrativos sanitários para estabelecer a extensão das penalidades à empresa importadora dessas próteses. A extensão da penalidade será determinada a partir de outros testes que a Anvisa está fazendo em relação aos lotes, porque nós precisamos fazer, a partir dessa avaliação dos lotes, qual que é a extensão da penalidade a ser feita. O ministro Alexandre Padilha informou ainda que não há cálculo de custo para a troca das próteses. O governo estima que 20 mil mulheres serão submetidas aos exames, mas não se sabe qual é a taxa de rompimento esperada dessas próteses. Para ter um sorriso mais bonito e saudável, 180 municípios brasileiros vão receber 3 milhões e 800 mil reais para reforçar a compra de equipamentos odontológicos e a implantação de novas equipes de saúde bucal. Desde que o programa Brasil Sorridente foi lançado em 2004, o país conseguiu reduzir o índice de CARI entre a população adulta e entre as crianças. Na faixa etária dos 12 anos, por exemplo, passou de 30 para 48% o número de crianças que nunca tiveram um dente CARIADO. Isso coloca o Brasil dentro do recomendado pela Organização Mundial da Saúde, como um país com baixa incidência de CARI. O Brasil vem avançando muito e muito rápido. Passados 8 anos de implantação dessa Política Nacional de Saúde Bucal, já temos resultados muito favoráveis. O programa oferece atendimento odontológico com as equipes de saúde bucal, dentro do programa Saúde da Família. É importante citar que todo esse trabalho é feito dentro do Sistema Único de Saúde, portanto, de uma forma pública e gratuita. Casos que são considerados mais complexos, são encaminhados para os Centros de Especialidades Odontológicas. Já são quase 900 em todo o país. Lá são realizados tratamentos de canal e de problemas da gengiva, ortodontia, entre outros. A dona de casa, Eliana, é atendida em um centro em Brasília e agora espera ganhar um novo sorriso. Meu só era arrumar meus dentes, né? E estava muito caro para me arrumar para pagar, né? Porque sem condições, porque eu sou mãe de família, mãe solteira, aí eu fui conseguir aqui. O Brasil Sorridente também prevê que seja adicionado flúor na rede de água. Passou de 35% para 60% o número de pessoas que já recebem água com flúor nas torneiras de casa. A medida é preventiva e diminui pela metade o risco de cárie. Neste mês, o Ministério da Saúde liberou 3 milhões e 800 mil reais para a compra de equipamentos odontológicos para as equipes de saúde bucal. 180 municípios vão ser beneficiados. Além disso, 21 milhões vão ser usados para a instalação de mais de 300 laboratórios de prótese em todo o país. Expectativa de que mais brasileiros não tenham vergonha de sorrir. Mais de 4 mil famílias quilombolas de 39 comunidades vão receber em fevereiro as equipes das empresas de assistência técnica e extensão rural contratadas pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário para fazer a inclusão das pessoas no Plano Brasil Sem Miséria. O repórter Ricardo Carandina está ao vivo com a Coordenadora-Geral de Políticas para Povos e Comunidades Tradicionais e tem os detalhes. Carandina, boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Bem, essas famílias de quilombolas estão em quatro estados. Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e Maranhão. São precisamente 4.480 famílias e os 65 agentes que vão fazer as visitas vão fazer um treinamento de aproximadamente uma semana antes de começar o trabalho. Bem, a Coordenadora-Geral de Políticas para Povos e Comunidades Tradicionais do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Jeijane Portela está aqui com a gente para dar mais detalhes, para contar os detalhes sobre essa ação. Boa noite, Jeijane. Obrigado pela participação. Bem, como é que vai ser o trabalho desses agentes junto a essas comunidades? Bem, esses agentes vão prestar o serviço de assistência técnica e extensão rural a essas comunidades quilombolas em situação de vulnerabilidade social. E esse trabalho vai ser desenvolvido em várias etapas. Nós temos a etapa do diagnóstico das famílias, saber realmente qual é a situação em que cada família se encontra, o diagnóstico da comunidade para o levantamento dos principais problemas comuns a essa comunidade. E a partir daí, cada família iniciará seu trabalho produtivo. Por quê? Porque o principal objetivo dessa política é fazer a inclusão produtiva dessas famílias para garantir a segurança alimentar e nutricional, já que são famílias que estão em situação de vulnerabilidade social e em extrema pobreza. E o projeto que vai levar essas famílias a sair dessa situação, ele vai ser um projeto já pronto? Ou como é que vai ser construído esse projeto? O projeto vai ser construído junto com a família. Nós não vamos chegar lá com um projeto pronto. A partir do diagnóstico da situação de cada família, dentro daquilo que ela tem aptidão para produzir, é que o projeto da unidade produtiva será elaborado. E vai levar em consideração, naturalmente, também as condições do local? Certamente. Por isso que é um trabalho participativo, por isso que nós estamos tendo essa preocupação de orientar os técnicos para as especificidades, para atentar para as especificidades de cada família, de cada comunidade. Como é que vai ser o treinamento desses técnicos? Bom, esses técnicos, eles vão receber orientações em diversos temas. Primeiro, o tema relacionado às comunidades quilombolas, às especificidades de cada comunidade, sobre as políticas governamentais de acesso à produção, acesso à garantia de direitos e cidadania. Existe também uma parte dessa ação, ela está relacionada ao Plano Brasil Sem Miséria, que tem como estratégia buscar as famílias em situação de vulnerabilidade, em vez de esperar que essas famílias procurem o governo. E o plano também prevê acesso a uma série de direitos. Quais são os direitos que essas famílias de quilombolas vão ter depois desse trabalho? Bom, um dos direitos que nós podemos citar primeiro é o direito à alimentação, que é um direito base por meio de acesso a programas produtivos. Cada família vai receber em torno de R$ 2.400 para investir em sementes, em equipamentos para que elas possam começar a sua produção. A visita a cada família visa exatamente descobrir quais são as necessidades dessa família, orientar os sistemas produtivos, garantir a água potável, o acesso ao programa de aquisição de alimentos do governo federal. Então, é uma série de programas, todos os programas sociais é que essas famílias não têm acesso. A ideia é que eles possam ter acesso a partir disso. E a gente espera que a partir desse programa, dessa assistência técnica durante todo esse período, que essas famílias possam melhorar a sua condição de vida e sair dessa situação de pobreza em que elas se encontram hoje. Ótimo. Eu agradeço, então, à Coordenadora Geral de Políticas para Povos e Comunidades Tradicionais do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Geigiane Portela, que conversou aqui com a gente, lembrando que o treinamento dos agentes vai ser realizado entre 16 e 21 deste mês e as visitas das famílias começam já no próximo mês, em fevereiro. Renata. Obrigada, Carandina. Boa noite. E o emprego na indústria brasileira registrou ligeira queda de 0,1% em novembro. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o emprego industrial recuou 0,5%. Os números divulgados hoje pelo IBGE mostram que o índice acumulado nos últimos 12 meses teve expansão de 1,3%. O principal impacto negativo foi registrado nas indústrias de borracha e plástico. Os museus do Rio de Janeiro e de Brasília vão receber quase 9 milhões de reais para reformas, adaptações e melhorias. Além de preservar o patrimônio, o investimento do Ministério da Cultura vai preparar as instituições para receber os turistas na Copa de 2014. O visitante que vem na Rota da Cultura dos Índios encontra as portas do Memorial dos Povos Indígenas fechadas. O espaço em Brasília está totalmente vazio há mais de um ano. Em reforma também, desde meados de 2011, está o Catetinho, a primeira residência oficial do presidente da República, Juscelino Kubitschek. E não é diferente a situação no espaço cultural Renato Russo. As salas que poderiam receber exposições e o público interessado estão vazias. Justamente nas férias escolares, alta temporada para o turismo. A expectativa é que as obras deste, que é também um ponto de cultura do governo federal, se estendam pelo menos até o primeiro trimestre deste ano. Já foi feita toda uma parte de manutenção da rede elétrica. Recabeamento de toda a fiação, troca de disjuntores, toda essa parte. Agora nós estamos passando para a parte de telhado. O Ministério da Cultura vai investir quase 9 milhões em museus do Rio de Janeiro e do Distrito Federal. Somente para a capital foram transferidos 2 milhões e 800 mil reais para apoiar o projeto Modernizando Museus, da Secretaria de Cultura do DF, que prevê melhorias de sete locais que preservam a memória e a cultura de diferentes povos. Além da compra de equipamentos e melhoria da infraestrutura, os recursos financeiros do Instituto Brasileiro de Museus podem ser usados também no desenvolvimento de atividades educativas, como as que acontecem durante todo o ano aqui no Espaço Cultural Renato Russo. Os investimentos do Ministério da Cultura tem foco na Copa de 2014, para receber bem e com diversidade de atrações, turistas brasileiros e estrangeiros. Qualificação de infraestruturas, dos espaços expositivos, a capacitação de pessoal, as questões de acessibilidade, todo um conjunto de ações que preparam as instituições para receber bem os turistas. E depois, num segundo momento, nós buscaremos mais recursos para a questão da programação. Quando a situação encontrada pelo visitante é de cuidado com o local, o público retribui e comparece às exposições. É o caso do Museu da República, inaugurado há cinco anos na Esplanada dos Ministérios em Brasília e que também vai ser beneficiado pelo Ministério da Cultura. O projeto arquitetônico de Oscar Niemeyer abriga exposições itinerantes de artistas renomados. Não é só na sala de aula que você aprende, você aprende no convívio do dia a dia. Super importante esse tipo de atividade. E nós ficamos por aqui. Outras informações no NBR Notícias deste sábado, às sete e meia da noite. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e um bom fim de semana. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho